Fala aí galera, beleza? Carioca aqui pra mais um vídeo E primeiramente eu vou pedir logo pra vocês que não é inscrito no canal Ainda se inscreva, deixe seu like aí pra você participar dessa família carioca aí, mano E se juntar aí com a gente que tem vídeo aí novo sempre, entendeu? Qualquer novidade também em código eu tô trazendo aí pra vocês Então já se inscreve no canal e me ajuda na divulgação aí E agora vamos falar um pouquinho do BO4 aí Essa semana chegou aqui no Xbox e no PC Um novo modo sem especialista, eu já tava esperando bastante esse modo E é um modo bem de boa de jogar, entendeu? É claro que tem algumas restrições e algumas coisas que você não pode usar Por exemplo, dispositivos você não vai ter como usar Aquela injeção estimulante ou sensual acústico Você não tem como usar E de fato isso aí foi o que fez mais falta pra mim Porque eu fiquei meio que dependente um pouquinho do sensual acústico Eu fiquei meio viciado naquilo ali Então foi o que fez mais falta pra mim Mas a gente tá jogando aí, vai se adaptando E vai fluindo de boa Outra coisa, mano, que vocês tem que jogar nesse modo aí Por enquanto esse modo é novo Então os caras tão jogando com muito aquelas Aqueles transvantagens com granadas, com essas coisas Eles tão jogando muito com Molotov Que é uma garrafa incendiária que você joga e pega fogo Estão jogando com fragmentação Que é uma granada também Que demora um tempo pra você explodir Mas se você segurar na mão e jogar depois Ela explode na hora Tem um tempo E pra mim o pior é com aquela granada concussão Que te deixa meio que paralisado, entendeu? Então pra mim tá sendo o pior a concussão, mano Por isso que eu montei minha classe Pra jogar esse modo Então eu tô usando máscara tática Tô usando oportunista também pra me pegar A bolsinha de munição E tava jogando também de silêncio mortal Na Cessóide d'Arm eu tava usando Mira MLE, Coronha, Carregadores Rápido 1 E Carregador Rápido 2 Carregadores não, me desculpa Com sacada rápida 1 e 2 Mas fora isso Tá bem de boa de jogar, mano Tô com a Madox aí, também minha arma favorita E você perde também Pra mim o que mais prejudica mesmo Não sei porque tirar o dispositivo Mas foi bem de boa Esse modo, cara Falando um pouquinho desse modo É uma coisa tipo assim Você não tem aquelas armas especiais também Que igual tinha o Ajax Tinha aquele carrinho Não tem uma hack Nada pra pegar Seus skill strips Que você faz Seu helicóptero Ou vante Pegar as suas coisas Então Isso aí fluiu bem de boa Pra mim tá bem Bem da hora jogar isso aí Essa partida foi muito boa também Muito boa mesmo É Mas O gameplay fluiu bem da hora mesmo Mano Espero que vocês curtam esse vídeo aí Se curtir também Não esquece de se inscrever no canal É pra me ajudar E eu vou deixar uma musiquinha rodando aí O vídeo pra vocês Eu botei esse vídeo aí Com poucos cortes de vídeo Porque Eu tava achando que tava ficando muito Cortado Picotado o vídeo Então Eu coloquei esse Com pouquinhos cortes mesmo Aquelas partes mais entediantes Eu tirei E Aí vocês deixem aí nos comentários O que vocês acham Se vocês preferem que eu bote O vídeo todo cortado Ou se eu bote O vídeo inteiro mesmo Entendeu Você comenta aí embaixo Que aí eu vou saber melhor O que vocês gostam E Outra coisa também Que chegou aqui pra nós É Um novo mapa Um novo mapa No Blackout Que não tá rodando ainda No Xbox Sem NPC Mas já tá no PS4 Ou seja Chegou uma semana depois Pra gente aqui É um novo mapa Não é uma nova área Apenas É um mapa completo Entendeu É um mapa que não é Um mapa tão grande Mas que tá sendo bem Pelos vídeos que eu tô assistindo Que tá sendo bem insano E tô muito ansioso Pra jogar nesse Nesse modo aí Nesse mapa E Outra coisa também Que eu recebi Uma caixa grátis Com uma variante Isso eu não gravei não Mas eu vou falar pra vocês Confesso que eu fiquei muito triste Um pouquinho Com a Com a variante Que eu ganhei Que eu Ganhei uma variante Daquela pistola Aqui da Kappa Mas Só vocês já sabem Vocês que estão assistindo Meu canal Direto Vocês sabem Que eu tô querendo muito A variante da KN Mas Não foi agora Também Também tem muito azar Nisso aí De abrir essas caixas Muito azar mesmo Mas Um tempo aí Vamos jogando Tudo que for pegar É na raça Sem comprar nada Entendeu Não tô aqui pra criticar O BO4 Pelo jeito que eles trabalham Mas sim pra jogar o jogo E curtir mesmo Entendeu Então Espero que esse vídeo Ajude a vocês Aí também Montando suas classes É O modo de jogar Seus killstreaks Usem Vant Vant também Ajuda demais Sempre usem Vant Que o Vant ajuda Porque você solta um Vant E você vai ganhando pontos Ali também Pro seu próximo Streak Então usem Vant E É isso aí Eu espero que O vídeo ajude vocês E fica com o restinho aí Vou botar uma musiquinha De fundo Tocando de boa Vou deixar um pouquinho Pra vocês E é isso aí Fica com o vídeo Um abração E fui Tocando de boa Tocando de boa Música Música Asegurando alfa Ameaça Música 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 Música